Fala aí cambada, beleza? Como é que vocês estão? Mais um domingo, então mais um vídeo dos melhores Funko Pops da semana, maravilha? Lembrando que esses Pops são os que eu selecionei, chegaram mais pra mim por aqui? Chegaram, mas esses, e tem mais aqui do lado, são os que eu achei os mais legais e gostaria de mostrar pra vocês nesse resumo semanal, tá certo? Então, se você é novo aqui, já curte o canal, já se inscreve e depois, quando terminar o vídeo, você vai comentar o que você achou mais legal ou não, ou só vai no comentário me xingar que eu adoro esse tipo de coisa, beleza? Então, depois da vinheta, vamos para o vídeo de resumo da semana. Presta atenção, presta atenção! Fala aí cambada, nossa, eu acabei o vídeo e aí eu lembrei que eu tinha esquecido de avisar vocês de uma coisa, então eu voltei, tá tudo gravado já, tudo aberto, as caixas, mas não importa. Presta atenção nesse aviso agora. Vocês sabem que dia 5 de maio tem o aniversário da Itóis, tá certo? Tô com a mão em cima da câmera, que burro! Tem o aniversário da Itóis. Então, vai ter pergunta relativa a esse vídeo pra você ganhar prêmio. Então, presta atenção nos nomes, nas coisas que eu falei, nas merdas todas que eu falei, porque deste vídeo eu vou tirar perguntas lá no aniversário da Itóis pra você ganhar prêmio. Então, agora sim, presta atenção na vinheta. Beijo do tio! Burro! Bom, vamos começar o vídeo aqui com alguns que são maiores, porque aí depois eu tiro eles da mesa, porque senão depois não sobra espaço. Beleza? Então, vou começar aqui com o Pop Disco do Panic at the Disco. Eu não faço a menor ideia quem seja, mas eu achei legal a capa do álbum do cara. Não sei se é um cara, se é uma banda, se é um cantor, não faço a mínima ideia de quem seja. Mas tá aí o Pop Álbum dele. Pra vocês que sempre me perguntam, tio, posso abrir um Pop Álbum, um Pop Cover? Pode, com um martelo, uma serra, um maçarico, você pode perfeitamente sim abrir, tá certo? Então tá aqui, eu vou tentar não aparecer muito no reflexo, mas é difícil, tentar o ângulo certo. Então tá aqui esse cara, que eu não faço a mínima ideia de quem seja. E ali tá o álbum. Lembrando que o Pop Álbum você pode pendurar ele na parede se você quiser, mas ele sempre tem um parafuso na nuca, tá? Então tá ali o parafuso na nuca. Se você quiser tirar, eu vou tirar dessa embalagem. Então você vai, tira, e aí você vai ficar com um Pop com um parafuso na nuca. Não tem problema nenhum, tá certo? Então esse aqui é do Brandon sei lá quem. Vai tirar daqui, peraí. E agora vamos com a senhorita, como é que é? Ela tira a foto longe dos caras, não é isso? Tem uma cara de antipática, velho. Eu posso estar absolutamente errado. Se você é fã, me xinga nos comentários, mas ela tem uma cara de antipática que é fora do comum. Se eu não me engano é ela, posso estar enganado, mas é ela que tira a foto longe dos caras, né? Você vai lá, paga para tirar foto com ela e fica longe, né? Então, essa doida, Ever Love In, tá aqui. Não faço ideia que disco seja esse, não faço ideia que música seja essa. Se começar a tocar, provavelmente eu vou saber, porque são aquelas coisas que tocam em rádio o tempo todo, né? Então, eu deverei saber, mas eu não sei. Não me interessa. Ah, eu sou fã e o tio tá falando mal. Me xinga nos comentários. Então, tá aí a antipática. Aqui é a mesma coisa, tem um parafuso na cabeça, tá vendo? Se você quiser tirar daqui, vai ter o parafuso na cabeça. Boa sorte. Então, esse provavelmente é o álbum dela, que é sempre a capa de um álbum, tá aqui. Beleza? Então, fãs, escrevam aí depois se gostou ou se achou porcaria. Beleza? Já que eu mostrei a antipática, vou mostrar ela novamente aqui, agora toda a skatistazinha, né? Então, eu não sei também. Hoje em dia ela deve ter 85 anos, né? Tô falando, mas não faço a mínima ideia. Então, lembrando que... Ah, eu quero ver muito detalhadamente o número da caixa, o código de barra. Nossa, olha no vídeo de dois minutos. Porque antes disso aqui eu já filmei ela, tá? Para os vídeos menores, então ela já tá lá. Ela vem com base. E aí tá aqui, ó. Bonezinho de skatista, viradinho do lado, tipo o Serginho Malandro. Com a gravata por cima da camiseta, tá certo? O super-homem usa a cueca por cima da calça e ninguém fala nada. Daí a menina não pode usar a gravata por cima da camiseta. Tá certo. Então tá aqui a antipática. Vamos colocar pra cá. Vamos aqui... Opa! Vamos aqui agora começar com o anime. Tá? Eu tenho alguns de anime pra mostrar pra vocês. É... Eu fiz errado, mas agora já foi. Então eu vou mostrar o Bakugo, tá? Porque é um dos personagens mais chatos do Mahiro Academy. Porque ele é chato mesmo. Ele é feito pra ser chato. Mas é muito legal. Ele é chato, mas o... Tipo, ele é chato. Mas os poderes dele é legal, mas ele é chato. Mas enfim, é tipo isso. Você entendeu? Tipo eu. Eu sou legal, mas sou chato. Depende do ponto de vista. Então tá aqui, ó. Esses que vem com a basezinha suspensa são sensacionais, né? Sério, olha esse pop, cara. Olha esse pop. Olha esse pozão saindo da cabeça dele. Olha o jeito que ele tá. Sério. É muito legal. Quando a Funko quer, ela faz o bagulho, né? Olha aqui. Você tá louco, filho. Quando a Funko quer, ela faz o bagulho certo. Só quando ela quer. Vem pra cá a embalagem. Vou pegar outro de anime. Que de acordo com as informações do meu assessor para assuntos aleatórios, o Vivi. Ele falou, eu mostrei na outra semana, que esse era o mais poderoso do set que tinha. E ele falou que nesse método aqui, nesse modo, né? Você sei lá o que nessa transformação. Nesse voodoo aqui. Ele é o mais forte de assim. Forte absurdamente. Se eu tô falando bobagem, pode ser porque eu esqueci o que ele me explicou. Então, pode ter certeza que eu tô falando merda. Mas enfim. Se eu tô certo, se esse é o mais forte, ou se ele mata todo mundo no final. Vocês me falam aí. Beleza? Então, ele tem tudo umas cruzes ponta cabeça. Toda aí, ó. Trabalhado na religiosidade. Com a luva com três bagulhos. Pode bater no bambam tranquilamente. Quem que não pode, né? Vamos agora. Mais um de anime. Esse aqui, ó. Mais um de anime. Chegou agora. Fresquinho. O Tengen Demon Slayer. Então, vamos abrir o danado aqui. Chegou. Esse é fresquinho. Essa Wave nova é enorme, né? Na verdade. Tem todos esses pops aqui. Mais um monte exclusivo, específico. Então, vou abrir aqui. Vem com base, ó. Vamos ver o bichão. Ó o cabelão branco. Os olhos um pouco diferentes, né? Do comum. O cabelo todo pá. Não aparece muito aquela emenda. Que eu gosto. Porque, às vezes, aqui a cor é preto. E aqui é um preto totalmente diferente. Dá pra você ver exatamente a montagem, né? Esse aqui ficou legal. Tá aí todo chinelão. Com as unhas todas coloridas. De hobby. Tranquilo. É isso aí. Então, esse pop ficou bonito, né? Bem legal. Eu falei já que vem com base, né? Eu vou mostrar outro grande aqui, pra poder tirar do caminho. Senão não vai caber. Que é esse aqui do Mágico de Oz. Tá certo? Que é o Pop Town. Eu já tenho um fora da caixa, pra facilitar a vida. Ele vem com isso. Tá vendo? Atrás. Que é o próprio... O próprio tal, vamos dizer assim, né? Própria Cidade Esmeralda. E aí, tá aqui, ó. Todo xablau. Leve. Pouco. Bem leve. Parece uns canudinhos, né? Enfim, um caminho. Dourado. E aí, tá aí o véio. Um detalhezinho embaixo dos olhos, ó. Todo pá, chapéuzinho. O mago, o mágico. Vamos ver se ficaria legal aqui, provavelmente, ó. Óbvio que o ângulo... Estou com a mão deitada aqui, né? Mas isso não fica ruim, não, ó. Olha aí que legal. Enfim, achei que ficou bacana. Vou pôr ele aqui. Vou deixar ele de pé ali. Será que fica? Ah, fica. E beleza. Olha lá. Vou tirar isso aqui daqui. Bom, vou mostrar agora uma coisa que não é pop, mas chegou pra mim. E eu queria olhar com vocês. Eu não sei se é legal ou se não é legal. Então, veio uma dessas peças de Pokémon. E essa carta aqui, quando foi lançada aqui, deu um rebuliço. E aí, todo mundo queria comprar, revendia por milhares de dólares. E depois teve, tipo, um relançamento que pegou os preços e derrubou no chão. Então, eu nem sei o que é isso. É a figura da própria Pokémon, né? Sei lá. É, Pokémon Center. Não faço ideia. Dane-se. Então, tá aqui o Pikachu versão Van Gogh. Tá certo? Olha aí. Nossa, é pesado, cara. Tem uma espuma aqui, ó, pra não estragar. Cara, pesado, tá? Será que tem o Van Gogh? Ele tá nesse. Não, aqui não. Mas tem aqui, ó. Pikachu versão Van Gogh. Cara, pesado, tá? Não costumo mostrar coisa que não é pop pra vocês. Mas eu queria ver. Então, vocês vão ver comigo. Vocês não são obrigados a ver sozinhos. Vou pôr ele aqui. Vou tirar isso aqui tudo. Olha, vem com sílica, vem com isopor, vem com papel, vem com o mundo inteiro. Opa, vou colocar a espuminha no lugar. Só pra depois falar que eu esqueci. Tá aqui, pra não estragar. Pronto. Bom, agora vamos pro outro. Que eu mostrei em vídeo individual na semana, tá? Porque eu achei muito legal. Que é o Homem-Aranha de ponta cabeça comendo um cachorro quente. Que não é o cachorro quente brasileiro. E eu não sei de que estado você é. E eu já quero começar a discussão aqui por causa disso. Eu não sei de que estado você está assistindo isso. Se é do Rio, se é do Norte, se é do Sul, se é de São Paulo, se é do Centro-Oeste. Não importa de onde é. Mas cachorro quente tem que ter purê. Se cachorro quente não tem purê, você está errado. A sua opinião não importa. Cachorro quente sem purê está errado. Mas nos Estados Unidos é tudo assim. Então está bom demais. Ai, credo, purê. Cala a boca. Não sabe o que você está falando. Vem para São Paulo comer o cachorro quente com purê. Então está aí, ó. Olha essa base, cara. Essa base ficou sensacional. Enorme. Isso aqui pra quebrar é um minuto também, né? Olha aí. Todo de ponta cabeça. Aparece o cabelinho aqui. Eu achei bem legal esse pop. Bem legal mesmo. A base é louca. Ficou bem bacana. Ele fica de pezinho assim. Vai ficar no cantinho aqui do lado do Pikachu. Conversando com o Pikachu. Aí chegou o Jimmy Neutron pra mim também. Então tem aqui a galera toda. Tá certo? Mas chegou pra mim só o Jimmy Neutron, que é a que importa, né? Ai, Tim, fala sim. Também tem a Elisa. Não importa. Quero o Jimmy Neutron. Então tá aqui. Esse já vai pra coleção, tá? De Jimmy Neutron é clássico. Vamos lá. Muito bem. Olha o cabelo dele, cara. Dá pra fazer uma alça. Olha aqui. Rapaz. Olha a sobrancelinha dele. Olha aí. Camisetinho. Controle na mão. Bem simples, né? Pop simples, mas... O Jimmy Neutron é um popzinho simples, né? É um personagem simples também. Tem muita... Muita coisa. Olha que bonitinho. Esse já tá na coleção. Vai ficar aqui perto da antipática. Vai ver se ela fica legal. Vou colocar aqui do lado. Pera aí. Vou pegar agora... Vou pegar agora... Pra não falar que eu não falo. Star Wars. Olha quem tá aqui, ó. Olha quem tá aqui. Obi-Wan. Do episódio 1. Vamos lá. Não sei. Não sei porquê. Fizeram mais um episódio. Tô fazendo pop de novo. Dos episódios. Eu não faço ideia. Meu, já tá no número 699 de Star Wars. Então... Eu não faço ideia. Ó. Sempre tem um negocinho assim no de Star Wars, né? Vamos pegar ele aqui. Bubblehead, claro. Agora, olha o cabelinho dele de Crocodilo Dandy, hein? Olha lá. É muito... Olha o cabelinho. Olha o cabelinho. Rapaz, olha aí, ó. Meu Deus do céu. Sabre de luz. Roupinha pose. Fazendo pose é legal, né, cara? Aqueles negócios de... Ah, eu sou mais... Gosto do clássico. Parece um... Um saleirinho. Não tem mais, gás. Agora é tudo pop com... Com alguma pose, com alguma coisa assim. Eu acho mais legal. É a evolução do negócio, né? Lógico que a gente tem alguns clássicos, mas... Eu gosto desses aqui. Olha o cabelinho dele. Ficou bem legal, hein? Parece aqueles... Algum clipe daquele... De cantor da década de... De 80. Olha aí, cabelinho. É muito louco. Vou colocar pra cá a embalagem. Pera aí. Agora, vou mostrar dois NFTs. Dois NFTs que chegaram aqui pra mim, tá? Os dois de IT. Então, esse aqui é o The Lapper. Ele é um legendário. Eu acho que os dois são legendários. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Eu tô aqui, continuo torcendo pra... Pros NFTs não terem The Office, porque senão eu vou ter que ter, né? Aí complicou a vida. Então, olha ali aqui, cara. Que doido. Eu não sei quem é o personagem, mas eu queria mostrar... Na verdade, eu queria ver com vocês, né? Eu não abri a caixa. Olha, todo babão. Esse é o tio Paulo, né? É o tio Paulo. Assina o contrato. Puta merda. É o brasileiro. Tem que ser estudado mesmo, né? Assina o empréstimo aqui, tio Paulo. Puta merda. Agora, isso não vai sair da minha cabeça. Ai, ai, brasileiros. Fazendo brasileirices. Ó, pé todo enfaixado. Legal, né, cara? Não sei se ele é um zumbi, se ele é meio múmia. Eu não sei dizer o que é esse personagem. Se você sabe, coloca aí nos comentários. Falando nisso, se você já chegou até aqui e não se inscreveu, faça favor, né? Se inscreve. O que mais tem que fazer? Curte o vídeo. Já manda pra alguém. E já comece a escrever no comentário aí as coisas, tá? Eu gosto de ler comentário e responder comentário. Então, mais um de Itch aqui. Que eu, ó, de The Lumberjacks. Também é legendário. Tá vendo? Porque ele é 1.800 peças. Então, vamos abrir ele aqui. Eu não sei de onde vem esses personagens de Itch. Sinceramente, eu não faço ideia. Vou colocar pra cá. Pera aí. Muito bem. Eu não faço ideia. Se você sabe, fala aí pra mim. De onde vem esses personagens do Itch? Não sei. Não tem isso no filme, tem? Olha os dentes dele, cara. Que legal. O cabelão. Pá. Volta a foco. Vai voltar. Pronto. A roupa dele. Legal o pop também, né? Perfeito. Todo lenhado. Legal. Eu tenho mais dois pops pra mostrar pra vocês. Eu vou pegar o penúltimo. Que eu vou xingar já. Pronto. Já vou xingar. Por que que eu vou xingar? Porque aquelas caixas largas. Igual do cubo do Dungeons & Dragons. Olha aqui. Por que que vai mudar o tamanho, cara? Não complica a nossa vida. Tem que comprar protetor diferente pra isso aqui. E esse é mais um do Dia da Terra. E eu tinha mostrado outro do Dia da Terra. Que o blister era de caixa de ovo. Aí os caras pegam e falam assim. Já economizamos lá. Já ajudamos o planeta naquele. Esse que se dane. Mas esse aqui tem a informação. Que a caixa é 70% reciclável. Isso mesmo. O resto é plástico e boa sorte, mundo. Dá um jeito aí, planeta. Se vira com o plástico. Não enche o meu saco. Então vamos abrir aqui. Esse aqui tem que abrir com muito cuidado. Porque a embalagem é bem fininha. Então olha lá. O personagem que acho que é o Gon, né? Sei lá como é que fala o nome desse personagem. É Hunter x Hunter também. Não faço a mínima ideia. Olha ele aqui pescando. Mas olha que bonitinho. Todo aqui. O que que tem na cabeça dele? Um chapéu de folha? Um chapéu de folha. É um ninho? Porque tem um passarinho aqui dentro. É um ninho? A cabeça dele vira um ninho? É isso? Procede? Não faço ideia. Tem aqui um esquilinho do lado. Ele sentadinho na beira da lagoa. Pescando. Tudo bem. Legal o pop. Bem legal o pop. Mas a caixa me irrita. Tá certo? A caixa me irrita. Maravilha? E agora, pra mim, o melhor da semana eu vou abrir agora. Esse, pra mim, é o melhor da semana. Ah, tio, essa é a sua opinião. Exatamente. É a que importa. Se você não confirma a minha opinião. Se você não aceita a minha opinião, você escreve no comentário. Esse é o melhor pop da semana. N in crystal. Attack on Titan. Vou abrir aqui. Ele é maior. Mas ele é o mais legal. Geralmente eu abro os pops maiores no começo. Mas não importa. Esse aqui é muito legal. Eu vou abrir agora. Fica pra lá a caixa. Vamos ver o que tem atrás. Aqui, ó. Coisa toda alinhando, né? Sempre explodindo. Pegando fogo. Agora, olha esse pop, guys. Olha esse pop. Sério. Olha isso aqui. Sério. Esse aqui, pra mim, é o melhor pop da semana. Olha aqui. Olha a textura do ovo, cara. Do cristal. Sei lá que merda é essa. O ovo de cristal. Pronto. Olha ali, ó. Lá dentro. Cristalzinho. Então tá aqui, ó. As tochinhas. Olha o chãozinho, ó. Todo irregular. É, acho que isso é uma fogueira, né? Sei lá. Não sei. Eu não assisto. Mas olha que legal, cara. Então, na minha modesta opinião, esse aqui é o melhor pop da semana fácil. Fácil. E eu não assisto anime, né? Não é porque eu sou fã, mas achei bem legal. Muito bem. Bom, eu espero que vocês tenham anotado corretamente todas as informações e tudo que eu falei nesse vídeo, porque eu esqueci de falar no começo do vídeo, ou provavelmente eu vou colocar um adendo no começo do vídeo, que é pra você fazer todas as anotações, porque vai ter perguntas sobre esse vídeo no aniversário da Etoys, que é no dia 5 de maio. Então, ai meu Deus, ele não avisou no começo. Isso, vai ter que voltar desde o começo pra poder fazer. Beleza? Não, na verdade eu vou fazer um adendo lá no começo e o que eu falei aqui agora vai ficar repetitivo. Então é isso. Beijo pra todos, bom domingo e tchau, les! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho